São 10 horas e 46 minutos agora, o programa está passando rápido, o debate está bom, o assunto é importante e os entrevistados são de excelente nível. Então já passamos aí dos 45 minutos do programa, nosso tempo agora só diminui. O nosso assunto é a retirada de placas outdoors com conteúdo apelativo ou relacionado à prostituição aqui em Florianópolis. A Prefeitura iniciou a ação semana passada, já retirou inúmeras placas e vai seguir fazendo, claro, sempre notificando as empresas e determinando a retirada. Mas a polêmica aqui vai além, é a questão da liberdade de expressão, é a questão de se resolve tirar uma placa. Mas eu falei há pouco deixar os panfletos, eu queria voltar justamente com o secretário de Serviços Públicos aqui de Florianópolis, Aldo Martins, sobre essa questão pontual. Os panfletos aqui eu dei de exemplo, o cidadão circulando pela rua, pelo calçadão, é abordado indiscriminadamente pelos entregadores, que me parecem não ter nenhum tipo de orientação. Olha, não entrega para a mulher, não entrega para alguém que está com filho, etc. Porque eu já vi mulheres recebendo, inclusive mulheres que estão sozinhas com filhos pequenos recebendo. E a questão do carro, que o Felipe ressaltou aqui, o cidadão às vezes deixa o carro estacionado ali 15 minutos, volta com a criança, tem lá no parabrisa uma mulher em pose específica. O que também, em alguns casos, em algumas famílias, pode causar constrangimento. Tem algum trabalho nesse sentido, secretário? Vocês têm combatido isso de alguma maneira? Perfeito, Felipe. E nesse caso dos panfletos, eu tenho certeza que não haverá polêmica quanto à adequação ou não da fiscalização sobre esse tipo de divulgação. É verdade. A Secretaria Executiva de Serviços Públicos vem atuando já há bastante tempo sobre esse tipo de atividade de distribuição de folhetos. Evidente que isso não é licenciado, evidente que os folhetos não são permitidos. O que existe, sim, e sobre essa dificuldade, é a dificuldade da Secretaria Executiva de Serviços Públicos, com a sua equipe, conseguir alcançar todas essas atividades de fiscalização ao mesmo tempo. Temos muitas atividades, muitas competências dentro do município de Florianópolis. Então, nós contamos principalmente, e aqui eu faço um agradecimento à Guarda Municipal, que é incansável nas nossas operações de fiscalização, à Polícia Militar também. Mas, especificamente na questão dos folhetos, nós já autuamos, inclusive, as casas onde o objeto é a distribuição, que fazem a divulgação das suas atividades. Já interditamos algumas, e as multas são bastante significativas, e isso é um trabalho permanente. Mas, o número de pessoas que fazem essa atividade é muito grande. Então, é todo dia, em todas as ruas ali do centro da cidade, a gente encontra. Mas, é justamente em função da dificuldade que nós temos de alcançar todas essas pessoas e aprender esse material e recolher de circulação. É evidente que, como tu falaste, não há nem como orientar a distribuição. Não tem que ter distribuição desse material. Não é nem para homens, nem para mulheres, nem para ninguém. Esse é um material totalmente inadequado à circulação do centro, em qualquer lugar da cidade. Ok? Muito bem. Estou respondendo aqui, estou ouvindo o secretário falar e estou respondendo a presença ilustre aqui no nosso WhatsApp, que é do João Ricardo, que nos assiste de Salvador via internet. Então, a gente, o cidadão vem aqui no Conversas e acha que vai falar para Florianópolis, está falando para o mundo inteiro. Então, estou registrando aqui e agradecendo a presença dele pela manifestação, ele que nos assiste, neste momento, do Nordeste Brasileiro. É a magia da comunicação. Aliás, ele pergunta o seguinte, a manifestação dele aqui é o seguinte, que vai ser um retrocesso. E aí ele diz, vide as novelas que não sofrem censura. E aí, é claro, tem aquela classificação indicativa, mas ela não impede, porque o cidadão pode ver e ignorar e manter as crianças assistindo, se for assim. E é aquilo que eu falei antes, eu, particularmente, já percebi que me parece que já funcionou mais. Hoje, principalmente programa ao vivo e programa de rádio, que não tem essa classificação indicativa, o escape de palavrões ou de piadas com conotação sexual tem sido mais frequente. Claro que não é um escape, isso é voluntário. Mas, se você for questionar, ah, escapou, foi sem querer e tal, mas, na verdade, não é bem assim que funciona. Outras mensagens estão chegando por aqui. Sandro, hoje mesmo, estava com a minha esposa e filha de 11 anos no centro, andando atrás dela, já que não podíamos estar lado a lado. Um cidadão me deu um folheto bem colorido e minha filha viu, perguntou sobre o que era. Tive que desconversar, é constrangedor. Obrigado, Sandro, pela tua participação aqui conosco. Elendon Santos, estão usando espaços públicos como se fossem privados. Esses tipos de anúncios, sem dúvida, causam certos constrangimentos. Obrigado, Elendon. O Ricardo Pereira, aqui de Florianópolis, diz que o país é hipócrita. Isso passa na televisão o dia inteiro. Revistas nas bancas mostram isso aos montes. Se você abrir uma determinada página de jornal, lá estão anúncios acessíveis a todos. Até nos classificados, quando não são propagandas. As casas funcionam 24 horas por dia na cidade toda. E, na opinião dele, ele acredita que deve se atacar à raiz. O resto é papo furado. Obrigado, Ricardo, pela tua manifestação. Deixa eu ver aqui outra que chegou. Eu já vou passar a palavra para o doutor Marcelo e chamar o intervalo. É do Ralf. Ele diz o seguinte, se basta o nome do estabelecimento na placa para ferir a moral e os bons costumes, e a mesma ser retirada sem contradições, o que falta para ir metros adiante e fechar a mesma casa. Antes de proibir lingerie, havia-se de proibir o crucifixo nos locais públicos, tribunais, etc., já que o Estado é laico e impera a liberdade de expressão. O projeto mencionado deve ser da bancada evangélica. O projeto que ele falou é o projeto que o doutor Tiago nos apresentou há poucos instantes, que não está aprovado, está em discussão. Mais uma aqui, hoje está bem completa a participação da nossa audiência. Não mandou o nome, mas ele diz grande atitude, principalmente porque essa casa noturna na qual faz sua propaganda na curva da SC401 usa a imagem de modelo onde nem sabia da sua divulgação. Por exemplo, Ticiane Barbosa. Está bem informado aqui, não sabia disso. Segundo informações, a mesma processou a casa noturna por promover uma propaganda de sua presença. Além de denegrir a imagem da cidade, realizam de forma errada e se aproveitando da imagem das pessoas para se beneficiar financeiramente. Eu gostaria de... Observação, desculpa, cabe ao Tiago aqui falar. Mas é importante só ressaltar uma coisa óbvia, que isso feriu o interesse de algum cidadão, é isso. E ele reclamou e cabe ao Ministério Público interpretar, né? Então, só porque, para não parecer que alguém aqui está criando alguma lei, como já foi falado na mesa, né? Se algum cidadão se sentiu ferido e prestou uma queixa, ou mais de um, e vocês interpretaram, eu acho que é isso. Exatamente. Responde até algumas questões aí do WhatsApp, né? Mas nós voltamos ao cerne do problema. Legislativo. O legislativo tem que dizer, isso pode, isso não pode. A lei permite ou a lei proíbe. O legislativo tem que dizer. E cabe a nós, simplesmente, cumprirmos a lei. O Ministério Público aplica a lei, os advogados defenderem a sua ponto de vista, etc. Mas cabe ao legislativo legislar. Então, o que tem aí é falta de legislação. Em relação aos panfletos, a legislação... Não existe assim, pode, não pode. Tem que legislar. Não sei se o doutor Tiago concorda comigo. O que tem que ter é uma regulamentação. Eu fiz um levantamento aqui no Brasil inteiro, das capitais que possuem legislação um pouco mais específica. E, infelizmente, a legislação no Brasil, ela é relativamente genérica. O termo, a tentatória moral e os bons costumes, é utilizado em São Paulo. O Rio de Janeiro tem uma legislação semelhante. Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Salvador, que o telespectador estava mencionando, tem a lei 7.852. O artigo 1º fala, fica proibida a fixação em locais acessíveis aos transeuntes de títulos ou dizeres que promovam filmes pornográficos, classificação de sexo explícito e que firam a moral e os bons costumes. Salvador foi um pouco além. Já tratou especificamente de filmes pornográficos e cenas de sexo explícito. Eu acho isso uma iniciativa muito positiva, na medida em que vai tornando mais concreta a hipótese que deve ser combatida e não deixando todos os casos abertos à interpretação. Sai da subjetividade de uma pessoa, de um promotor, por exemplo. É essa a grande... Enquanto a colocação do Felipe, a 422 prevê a distribuição de folhetos, de panfletos, tá? Mas não com esse conteúdo. A 422 precisa ser uma legislação recente. Eu sei, eu sei. É de 2012, né? É uma legislação que eu até entendo que é uma legislação boa, é uma legislação nova. Tem legislação regulamentando. Se tem legislação, é fácil. Se a gente aí, a gente volta àquela questão de a sociedade precisa se organizar. Eu acho que ninguém está querendo aqui ser radical com nada, mas quer organizar a vida do pessoal, né? Então, volto a falar da criatividade, do bom senso para isso tudo, né, Felipe? Bom, vamos fazer o seguinte. Nós temos aí 4 minutos de programa ainda, na verdade menos, porque 4 minutos para as 11, o programa tem que terminar um pouquinho antes. Então, a gente vai fazer mais um intervalo para voltar daqui a pouco com as considerações finais e o fechamento de conversas cruzadas de hoje. Obrigado. Obrigado.